E aí, Inês! Todo mundo com vocês, meus amores? Gente, olha só, eu tô indo fazer compras e aí eu resolvi fazer um vlog pra vocês. Se você não assistiu ainda, tem um vlog aqui no canal dando várias dicas pra recém-casadas ou então pra você que já casa há um tempo, mas ainda fica perdida nessa coisa de fazer compras, fazer feira, na verdade eu falo, tá? Você compra, você me faz no shopping, mas detalhes a parte. Tá pra ajudar bastante, então você clica aqui em cima ou aqui, não sei, mas vai estar linkado aqui em cima pra vocês. Tem várias dicas super toppers. Mas enfim, quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha ainda, por que você não me acompanha nas redes sociais? E a minha companhia sabe que ultimamente eu mudei completamente a minha alimentação. Em novembro eu fui pro casamento de uma amiga minha lá em Teixeira. E aí eu tava conversando com a minha mãe e tal, não sei o que, conversando lá, conversando, eu entro aí na farmácia e me pesei. Por que que eu fui fazer aquilo? Já tinha muito tempo que eu não me pesava. E aí quando eu fui me pesar, eu vi que eu estava com 60kg. Eu tenho 1,61m, eu sou muito baixinha. E a minha família, por si só, todo mundo é bastante chancuda, sabe? Tem uns quadros muito lá. Quando eu vi que eu tava pesando 60kg e o meu peso normal sempre foi 55, eu tomei um susto. Pra onde tá indo? Meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Voltei pra casa decidida. Falei, não, quando eu chegar em casa eu vou começar a comer direito, porque eu quero emagrecer. Aí eu comecei a beber bastante água, cortei um pouco o carboidrato. E aí, com pouquíssimo tempo, eu perdi uns 3kg. Eu subi na balança de novo e eu tava com 57, se eu não me engano. E eu fiquei muito surpresa, porque eu nem tava fazendo academia nem nada. Foi realmente só mudando a alimentação e bebendo muita água. E não adianta que não é quilo, tá, gente? A gente perde muito líquido mesmo por causa que você vai retendo o corpo e etc. Enfim, eu sei que nesse meio tempo, o Diogo, ele não quis fazer dieta comigo. Ele falou que não ia fazer e tal. E eu sempre tive a desculpa de não me alimentar direito, porque o Diogo também não ia se alimentar direito comigo. Só que, indiretamente, ele acabou melhorando a alimentação dele. Por quê? A comida aqui em casa acabou mudando, a gente parou de sair pra lanchar fora, pra comer, porque eu não ia, então ele também não ia. E o que que aconteceu sem ele querer? Ele acabou emagrecendo um pouco, sabe? E aí, todo mundo falou com ele que ele emagreceu, as pessoas começaram a reparar que ele tinha emagrecido. Eu postei uma foto com ele e vocês falaram que acharam que ele tinha emagrecido. O que que aconteceu? Ele super empolgou. Ele empolgou, falou pra mim que queria entrar na dieta comigo. Mas sim, qual é a moral da história? A moral da história é que, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa pra gente, igual, tipo assim. Ah, não vou fazer dieta porque na minha casa ninguém vai fazer dieta comigo. Ah, o meu marido vai continuar comendo porcaria, então eu também não adianta nada. Porque, às vezes, você influencia a pessoa sem você perceber. E que, às vezes, você usa a outra pessoa como desculpa pra poder não começar uma coisa que ia fazer o bem pra você, sabe? Eu me permito fazer as coisas. Como eu disse pra vocês, eu não tô de dieta, sabe? Eu realmente procurei mudar a minha alimentação. A gente tem que colocar isso na mente. É reeducação alimentar. Eu fui educado a vida inteira a comer porcaria, a comer coisa errada e agora eu estou reaprendendo a comer. É só isso, eu estou reaprendendo a comer. Porque, de vez em quando, eu como meu doce, eu como meu bolo, eu como lá um pedacinho de negócio escondido na geladeira. Eu acho que a gente tem que se permitir essas coisas, porque senão fica chato. Então, é isso. Eu estou indo lá no mercado, vou levar vocês comigo. Acho que essa introdução ficou grande, mas é porque eu queria contar pra vocês a história da reeducação. E estimular vocês. Ah, pelo amor de Deus, vamos todo mundo comer corretamente, tá bom? Pra vocês me estimularem também. Não fica postando falta de comida gostosa no meu filho. Quando eu comecei a comer mais frutas, que eu descasquei uma laranja, eu parei pra pensar assim e falei Cara, quando foi a última vez que eu tinha descascado uma laranja? Eu nem lembro quando foi a última vez que eu tinha comido uma maçã. Então, é isso. Vamos lá fazer compras com a Manuzinha e bora lá. Todo mundo melhora na alimentação. Simbora. Uma dica. A gente está usando muito mais azeite pra temperar salada, esse tipo de coisa. E o azeite, ele tem que ter a acidez menor que 0.6, tá bom? Olha esse, a acidez máxima 0.2. Então, esse está ótimo, maravilhoso. Aí, eu estou levando um desse, ó. Outra coisa é que eu estou levando óleo de coco. E óleo de coco tem que ser extra virgem, tá, gente? Esse daqui mesmo, ó, ele é, deixa eu ver se eu consigo pegar, refinado a vapor. Então, significa que ele foi, tipo, usou o calor, sabe? Ó, até a cor dele é diferente, tá vendo a cor desse e a cor desse? Então, se você for usar, tem que ser óleo de coco extra virgem, tá bom? Isso aqui, ó, jamé. Jamais. Caboclo, que suco, esse negócio industrializado. Neve. Ranca da sua lista, viu, bebê? Sem adição de açúcar, sem adição de água. Eu sou apaixonada por esse suco, é sério. Eu amo muito. Farinha de coco. E quanto tá? Gente, essas coisas são tão caras. Farinha de amêndoa é 15, farinha de coco é 6. E farinha de amêndoas. Eu peguei duas aqui, ó. Tô tentada a levar isso aqui, colágeno hidrolisado em pó pra fazer shake. Colágeno é bom pra pele, né? Mas não mandaram beber isso, então deixa isso aí. A coisa que eu mais comi errado na vida, gente. Vocês não têm noção de como, tipo, eu sento e como uma caixinha desse troço aqui, ó, de boa. Mas não é essa marca em si, sabe? Mas essas barrinhas de cereais... Ai, Jesus, isso daqui é só pra enganar a gente. Não é fitness. Eu amo essa geleia, já falei pra vocês. E agora eu tô levando essa daqui, ó. É da mesma, mas me falaram que era melhor. Por causa dos carboidratos, valor energético, não sei o que. Mas é assim, a gente tá levando geleia. Amor, I love you. Amor, I love you. Saudades, Nutella. Amor, I love you. Tchau, Nutella. Amor, I love you. Chocolate. Também tô comendo. Posso comer. Se for amargo, assim, ó. 60% a mais. Esse aqui é especial, dark, racha, ensaboramento. 60% cacau. Ah, chocolatado, não mais. Agora só aqui, ó. 100% cacau. Aí eu tenho que levar esse daqui da Nestlé, ó. 100% cacau em pó. Isso aqui é forte pra caramba, mas não posso mais levar toddy, esse tipo de coisa. Agora só chocolate 100% cacau. A única pessoa lá em casa que não tá em dieta. Alfredo. É engraçado, porque tudo que eu vou olhando, agora a gente pega a mania, né? De olhar ali os carbos, as proteínas e tal. E aí eu vou mandando foto pro meu nutricionista. Perguntando qual que pode. Mas, gente, o mundo repete carboidratos. Meu Deus, onde eu estava esse tempo todo que eu não via esse tanto de carboidrato nas coisas? Tô passada. Olha, meu carrinho. Dá pra acreditar que esse carrinho é dessa pessoa? Várias verduras. E uma coisa que eu descobri que eu já comia, que eu amava e que eu tinha que comer, era a selga. Só que eu conheço como couve chinesa. E aí depois eu descobri que o nome dela é a selga. E eu amo isso aqui, gente. Isso é muito bom. Amo, 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 amo. Aqui é a parte que não tem restrição, ó. Comprar com vontade. Muita verdura, muita fruta, muita coisa nascida do perno. Olha, mostarda. Nunca comi mostarda? Vou comer agora. Não tá muito bonita, não. A maioria aqui, mas vamos levar assim mesmo. Então é isso, meus amores. Cheguei. Já guardei as compras aqui no armário. Ótimo só pra vocês. Tem algumas coisas aqui. Deixa eu até fechar. E uma coisa que eu cheguei a uma conclusão é... Eu sempre deixo as frutas assim à mostra. Porque eu acho que se você não ver, você não come. A gente é muito visual, sabe? Sério. É igual besteira. Se você comprar, se você tiver em casa, você vai comer. Então eu não tô comprando muita besteira. É claro que não é tipo... Isso daqui mesmo. É uma mariola, um doce de banana, mas ele não tem adição de açúcar. É só a banana mesmo. Mas eu gosto de deixar frutas assim em gengibre. Porque eu tô fazendo um chazinho e tal. Colocando gengibre é ótimo pro metabolismo. E pra diversas outras coisas. Mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou me filmar porque eu estou acabada. Fazer uma compra é até legal. Mas guardar a compra não é de Deus. Não é de Jesus. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo pra vocês. Vamos ser mais saudáveis, tá? Vamos comer frutas. Que Deus deu esse monte de pé de coisa boa que é pra gente comer. Tá bom? Beijo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.